Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na coletiva de imprensa de Evita Open Air. Vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vem comigo! Agora eu estou aqui com o John Stephanie Yuck, que é o diretor-geral do musical. Oi John, como você está? Como você está? Excelente, obrigado por vir hoje. Obrigado. John, diga um pouco para nós a experiência de fazer um musical, esse musical Evita. Esse musical Evita foi uma situação extraordinária, porque o maravilhoso é estar aqui fora, em um lindo parque, em um lindo weather, em um lindo país. E é muito divertido para criar um novo arte que não tem visto antes, em uma maneira que as pessoas nunca percebem. É um lindo 1600-feita theater, você está em cima do elementos, e é um incrível, incrível, brand-new concept, e é filled com maravilhosamente talentosos, e é um tipo de coisa que alguém já viu antes aqui em Sud-America, ou, por isso, em qualquer lugar. E o que é difícil de fazer um musical em Open Air? Bem, eu tenho que dizer, o primeiro desafio foi a temperatura de mudança, que às vezes é muito calor, às vezes é muito calor, mas eu acho que agora está começando a secair, e agora que estamos finalmente na palestra, é incrível que o tempo foi perfeito para nós, e é suposto que o tempo foi perfeito para o resto da corrida, que é maravilhoso, porque é muito difícil quando você tem o vento rustando por em sua hair, mas eu acho que nós temos um incrível equipe que conseguimos criar um sistema de sombra, que faz todos os sentidos para ouvir tudo perfeito, e ter um bonito theater onde todos podem ver perfeito, é incrível. Obrigado, Joe, congratulations. Obrigado, muito obrigado. 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 E eu estou aqui agora com a Mira Ruiz, que é a grande Evita. Oi, Mira, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou ótimo. Mira, fala para a gente um pouquinho de como foi trabalhar com a Eva Perón, que foi uma personagem que existiu na vida real, foi uma grande pessoa lá na Argentina. Realmente, ela foi a mulher mais famosa da história da América Latina, eu mergulhei muito em todos os documentários, livros, fui até o museu dela em Buenos Aires, mergulhei muito na história dela, mas também olhei muito para o texto e procurei a forma que eu me identifico com esse texto como mulher, e me coloquei na pele dela em todas essas cenas que a gente tem para, enfim, acho que se eu me conecto com a história, o público também se conecta com a história, então eu não faço uma cópia, sabe? Eu faço a minha visão a respeito da história dela. E fala um pouquinho para a gente sobre a experiência, a dificuldade de trabalhar e contracenar ao ar livre. Olha, a gente está muito feliz de estar voltando depois de dois anos em casa, de estar em cena, então acho que isso está ajudando os desafios, então realmente tem dias que é muito frio, e tem dias que é muito quente, e tem o sol, enfim, mas é também um pouco mágica a situação toda, de repente um vento bate diferente no figurino, então a gente está aprendendo a não lutar contra isso, e sim abraçar essa história toda, e para o frio mesmo, a gente tem uma segunda pele, a gente tem coisas que ajudam a gente a não passar tanto frio, e cuidar muito da saúde, muito da imunidade, para poder aguentar isso aqui, mas acho que a alegria de estar em cena está maior do que os desafios. E aí, vamos chamar o pessoal para assistir Evita? Gente, meu nome é Mira Ruiz, eu interpreto Eva Peron aqui no Evita Open Air, venham assistir, o espetáculo está muito lindo, é um Evita muito diferente de tudo que já foi montado no mundo inteiro, diferente de tudo que eu já vi, e eu acho que vocês vão gostar muito aqui no Parque Vila Lopes. Um beijo! Estou aqui agora com Cleto Bassic, que além de sócio do Ateliê de Cultura, está atuando em Evita como Peron. Oi Cleto, tudo bem? E aí Igor, tudo bom? Estou ótimo. Cleto, fala um pouquinho para a gente sobre fazer esses dois trabalhos, de ser sócio do Ateliê de Cultura e atuar como Peron. Então Igor, são funções distintas, uma enquanto produtor e sócio do espetáculo, e ao mesmo tempo, em estando no palco, você tem que se dividir, mas graças a Deus eu tenho dois sócios incríveis, que quando eu estou em sala de ensaio, os problemas chegam bem diluídos para mim. Mas querendo ou não, é um ditado antigo, você não era acho que nem nascido, quando a gente falava assim, você fica com o olho no peixe ou no gato, ou seja, às vezes você está ali em cena, ou mesmo na sala de ensaio, eu sei que tem um problema, eu quero resolver, eu quero tomar frente por conta da minha natureza, de ser o cara que precisa resolver os problemas. Mas graças a Deus a equipe é incrível, então as coisas fluem, mas é isso, tem hora que eu tenho que ligar a chavinha do produtor, porque não tem como, e tem hora que eu tenho que dar um jeito de desligá-la, porque quando eu estou em cena a coisa tem que acontecer. E fala um pouquinho para a gente sobre o Peron e sobre as dificuldades de ser o Peron. Cara, a maior dificuldade é porque eu sou de gestos muito grandes, eu sou muito largo, tudo bem é grande, olha como eu fico horroroso no vídeo, você está vendo, né? É tudo gigante, eu nem caio em quadro. Então o que acontece? O Peron é um estadista, né? Estou falando de um homem rígido, do jeito de falar, a forma de se posicionar, então eu tive que encontrar esse corpo. Só que como eu gosto de, antes de mais nada, aí no texto, né, que é onde eu me inspiro para entender mais sobre aquele ambiente e sobre a personagem, aí eu encontrei essas camadas, né, mas aí eu também tenho que achar esse corpo para caber dentro disso. Não pode ser o bacique expansivo, cheio de braço, cheio de perna. Acabei de fazer o Willy Wonka, então de repente eu vou querer... Não, é outro lugar, tem que ser, né, ali, rígido, firme, bom charuto em cena. Quer dizer, você vê que já... Ah, mas isso aí é o quê? Bacique está engessado? Isso é um corpo engessado? Não. Isso aqui que eu te mostrei seria o estereótipo, o exacerbado, para você ver a diferença. Então foi essa questão. A partir do texto eu encontro a verdade, e como eu encontro isso no corpo, é buscando, a partir desse entendimento, como seria esse cara, como que ele se mexe, como que ele se comporta. Então não pode ser o bacique loucão que sai correndo e tropeça e cai. Parabéns, bacique, muito obrigado. E é isso aí, vem para a Evita. E estou aqui agora com o Fernando Mariano, que é o Che Guevara em Evita. Oi, Fernando, tudo bem? Beleza, Igor, e você, tudo certo? Estou ótimo. Fernando, fala um pouquinho para a gente sobre o Che Guevara. O Che Guevara, no musical Evita, ele foi colocado como um narrador, então é como se fosse o ponto de vista do Che a partir dessa história. Não quer dizer que é o ponto de vista certo ou o ponto de vista errado, é só mais um ponto de vista. Então, com a visão do nosso diretor, ele coloca o público a pensar se as escolhas que a Eva fez, ou que o Peron fez, foram escolhas certas, assim como as escolhas do Che. Então, poder ser esse narrador, trocando com a plateia, nesse espaço ao ar livre, para mim vai ser um presente. Obrigado, Fernando. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Vamos chamar o pessoal para assistir? Galera, Evita o Peneres, que no Parque Vila Lobos, venham que o espetáculo está diferencial. E estou aqui agora com a Vânia Pajares, que é diretora musical, maestrina do musical. Oi, Vânia, tudo bem? Tudo bom, e você, querido? Estou ótimo. Vânia, fala um pouquinho para a gente sobre como foi dirigir musicalmente o Evita. Tá. A parte musical, que já é difícil pra caramba, porque é uma música dissonante, quebrada, ritmos, super assimétricos, foi a parte mais simples. Era uma obra muito difícil de cantar, de tocar e de regir. Tá, mas assim, com esse elenco, com essa orquestra, com essa equipe, foi complexo, mas uma parte simples. O maior desafio, na verdade, foi pensar e em adaptar para a gente fazer ao ar livre. Esse é o maior desafio. Por quê? Como você pode ver, a orquestra não está aqui, à frente do palco. Eu não vejo o elenco. Eu vejo no monitor, à distância. Eles me veem nesses monitores que estão aí, né, aqui à frente do palco, as entradas todas. É um espaço gigantesco, não é? A orquestra fica lá atrás. Eu tenho retorno de som. Eles escutam aqui, né, nessas caixas, como vocês podem ver. E esse momento de juntar tudo aqui foi o grande desafio. Os arranjos têm algumas alterações nos arranjos. Tem um número completamente novo, que é o montagem, que é o número 26, né? Algumas alterações na partitura e nos arranjos, porque teve o arranjo original. Aí depois, quando eu fiz em 2011, já era outro arranjo, tá? E agora, diferente, né? E, obviamente, é uma parte criativa. A gente se adapta à parte cênica. Tudo o que o diretor cênico me pediu, me pede, eu mudo, né? Obviamente, dentro da lei, dentro dos critérios de quem cede os direitos autorais, né? Mas, assim, adaptações. Exemplo, clássico, óbvio. Buenos Aires está escrito na partitura samba. É claro que a gente toca um samba, né? Certo? Então, não é exatamente o que está escrito lá, respeitando a estética, mas com aquela pitadinha de Brasil, essa coisa, esse toque de pimenta nacional. Evita um musical que é totalmente música, né? Não tem falas. Toda a parte de cenas do musical são músicas. Fala pra gente sobre não ter esse descanso, ser sempre nisso. Tá. Na sua origem, na sua definição original, é uma ópera rock, certo? Porque ópera é plural de opus. Opus é obra. Então, são muitas obras. Enfim, esse é o conceito original de ópera. É uma ópera rock. Obviamente, na estética de teatro musical. Pra mim, a dificuldade é que eu não posso parar pra beber água. Então, eu rejo o primeiro ato inteiro. Tenho que me hidratar bastante antes, né? E só no intervalo que eu vou beber água. Resistência física e muscular, a gente vai ganhando, né? A parte dessa coisa de ser cantado o tempo inteiro, é torná-la interessante nesse sentido. Porque ela tem que contar a história, nós temos que contar a história da maneira mais velozinha possível, porque é teatro musical, né? E sem nenhum intervalo de fala estrita. Alguns momentos tem mais parlato, tem mais falado, mas são inflexões. Tudo música, né? Pessoalmente, eu não acho mais cansativo, sinceramente, tá? Talvez, se a gente for colocar, usar como exemplo um Wicked, é mais cansativo nesse sentido. Porque tem cenas longas, aí você para. E aí, isso pra mim. Estou falando pra mim, tá? Talvez, pra alguma pessoa do elenco, os plots. Obviamente, pra Eva, é extremamente cansativo. Porque Eva, ela tem três números apenas, onde ela não canta. Só que ela está em cena. É um dos papéis mais complexos que existem, tá? Pra papéis femininos mais complexos. Eva Perón. Então, assim, a Mira é maravilhosa. Nosso Tchê é maravilhoso também, Fernando Mariano. Nosso Perón, Bassique, muito maravilhoso também. Mas, assim, para a Eva, em primeiro lugar. Para o Tchê, em segundo, é extremamente desgastante. Eu acho que pra uma regente, diretora musical, já estou condicionada. Eles, mas eu estou regendo. Eles têm que cantar e dançar, e atuar. Então, pro elenco, é bem mais puxado. Pro ansambul, então, nem vou falar, porque é o tempo inteiro eles estão aqui. Não, é isso. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Parabéns pro seu trabalho também, querido. Obrigada. Obrigadão. Vem. Obrigada. 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 Obrigado.